A receita desafio dessa semana vai ser um trabalho de equipe. Para preparar o sequilho, esse biscoitinho super tradicional, a proposta é envolver as crianças. Sabe criança que não come? Pois é, o programa está todo pensado para quem tem filhos nessa fase, digamos assim. E para começar a mudar, a estratégia é chamar a turma para a cozinha. Mas peraí, peraí, peraí. Antes de eu te mostrar o passo a passo, deixa eu te explicar por que eu escolhi uma receita de biscoito. A ideia é quebrar a resistência inicial, então a receita tem que ser gostosa de fazer e de comer, né? Fora que cada sequilho que a criança come é um biscoito ultraprocessado a menos. Com o tempo, à medida que a garotada vai ganhando intimidade com os alimentos, você parte para outras preparações até chegar nas hortaliças, no arroz com feijão. Sacou a estratégia? Então vamos para o passo a passo do sequilho? Esse biscoitinho é uma delícia! Para começar, a gente manda para a tigela 125 gramas de manteiga, aí junta um terço de xícara de açúcar e vai apertando, dobrando a manteiga com açúcar, até formar um creminho. Do ovo vai só a gema, tá? Tem mais uma coisa ótima da gente trazer as crianças para a cozinha, é que elas vão criando essa ligação saudável com a comida de verdade e não com matas. Mais uma vez, é só misturar um pouquinho. E é a hora do amido. Vão duas xícaras. Começa com a espátula e depois vai com a mão mesmo, dobrando a massa para incorporar bem. Vou passar a massa para a tábua agora. Olha que massa gostosa de trabalhar. Eu acho que dá para ver, né? Aí você separa um pedaço e faz um rolinho de 2 centímetros de diâmetro. Cada cobrinha você corta em pedaços de 1 centímetro e cada pedacinho você transforma em uma bolinha. E pronto! Você vai assar em mais de uma leva e você notou que eu não untei a assadeira, né? Ela é antiaderente, mas não precisa um tapo, tem bastante manteiga. Essa decoração é clássica, né? Mas claro que você pode soltar a imaginação. Tanto faz o formato, mas que o volume de massa seja mais ou menos o mesmo, porque senão, na hora de assar, um vai ficar cru, o outro vai ficar muito dourado. Para esse tamanho aqui, os sequilhos precisam de 12 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. É jogo rápido mesmo. Vamos lá! Ele não vai dourar assim mesmo. Fica branquinho para desmanchar na boca. Para a gente guardar, ele precisa secar completamente. Pode deixar na assadeira mesmo, porque se você for tirar aqui, ele vai desmanchar. E quando estiver em temperatura ambiente, aí sim a gente pode guardar.